Ok, pessoal, bom dia. Boa tarde, né? Já passou do meio-dia. Acho que alguns aqui podem me ver como um ET, outros não. ET no sentido de extra telecommunication. Eu tenho minha posição, mas no final vocês vão concluir. Bem, eu vou falar rapidamente aqui, vou tentar fazer o impossível de falar em cinco minutos, acho que vai ser difícil, mas enfim, esse slide inicial, já foi mencionado aqui várias vezes, acho que durante esse painel, que mostra o passado. O passado, éramos felizes e não sabíamos. Assistir televisão e ver conteúdo de vídeo, só tinha uma forma de ver, era o ar. Isso há 12 anos atrás, talvez um pouco mais, 12, 13 anos atrás. E telecommunicação era comunicação de voz. Uma coisa interessante comentar nesse slide inicial, é que a única mídia que até hoje é regulamentada em termos de conteúdo é a TV aberta em função disso. Porque na época da Constituição de 1988, a única forma de assistir conteúdo era a televisão aberta. E a Constituição fala especificamente da televisão, da radiodifusão, e regula o conteúdo da radiodifusão. Isso, enfim, até hoje. Hoje, a única mídia que é regulamentada, que gera conteúdo, é a TV aberta. Bem, de lá para cá, foram surgindo outras formas de distribuição de conteúdo, e nesse slide aí, do lado esquerdo, eu estou simbolizando o que gera conteúdo, do lado direito, do lado do meio, no meio aqui eu tenho as mídias de distribuição, e do lado direito, o consumo. Do lado esquerdo, de lá para cá, desde a época que criávamos sozinhos, surgiram outras tecnologias que nos permitem hoje, não só transmitir só som e imagem, mas também dados. Esse computador aqui simboliza dados. E muito mais do que isso. Esse gráfico aqui de baixo, esse container, ele simboliza algo que surgiu recentemente, que é você poder gerar conteúdo on demand, coisa que no passado era impossível. No passado você tinha que receber em real time. As mídias todas que distribuem satélite, o cabo especialmente, a telecom fixa, que começa a distribuir conteúdo, pode fazer vídeo on demand já, pela internet. O vídeo celular, telefonia celular, também já faz vídeo on demand, começa a fazer isso. Dessa lista de mídias todas que eu coloquei aqui, satélite, cabo, telecom, telecom celular, DVD, todas elas hoje já são digitais. A única mídia dessas que estão aqui todas, a única que não é digital, é a TV aberta. E é a que nós falamos aqui, essa é a rádio difusão. Essa difusão aqui, atualmente, é analógica ainda, e esse é o tema do nosso debate, da nossa discussão, nos últimos tempos, sobre a TV digital. A TV digital, ela se refere à distribuição digital pelo ar. Ela não se refere à produção digital. Porque nós já produzimos hoje, TV Globo e as outras emissoras também, já produzimos digital. Nós temos no estúdio digital. Só que a gente não transmite digital, a gente transmite analógico. Bem, a minha visão de futuro, que eu acho que aí é o ponto mais importante, é que essas três mídias pagas, claramente, satélite, cabo, telecom fixa, e a telecom cada vez mais broadband, como todo mundo sabe, como já foi falado aqui extensamente, elas vão distribuir cada vez mais conteúdo com qualidade. Qualidade essa que é a chamada autodefinição. Ou seja, a autodefinição é uma realidade e cada vez mais será. A autodefinição não é nada de novo. A televisão que nós temos hoje já foi chamada de autodefinição. A televisão começou com 200 porcalinhas, foi evoluindo, preto e branco, colorido. Ou seja, a televisão que nós temos hoje em casa, no passado, já foi chamada de autodefinição. Claro que passou a ser televisão normal, e agora está vindo a televisão de autodefinição, que também deixará de ser autodefinição daqui a cinco, dez anos. O que vai acontecer é que essas mídias todas, que são mídias pagas, que vão chegar na casa das pessoas com alta qualidade. Além disso, outras mídias estão evoluindo, como nós estamos cansados de discutir nesse seminário, que é a mídia telecom wireless. E aqui o telecom wireless simbolizando todo tipo de tecnologia, 3G, Wi-Fi, Wi-Max, qualquer que seja, e a que venha. Essa mídia, ela também, evidentemente, está oferecendo cada vez mais conteúdo. Conteúdo para ser recebido em devices móveis. E aqui eu tenho um símbolo, um celular, recebendo o device móvel. E outras mídias, como o DVD, por exemplo, o DVD que vocês têm hoje em casa, ele já está superado, já está velho. Daqui a mais, no final desse ano, no início do ano que vem, nós vamos ter o DVD HDTV. Ou seja, também o DVD vai evoluir para a maior qualidade de vídeo e imagem, de som e imagem. Dito isso, nós vamos agora ver como é que a TV digital se insere nesse cenário. Cinco minutos decorridos. Esse cenário é um cenário que nós vamos viver de convergência, claro. E a TV digital, como é que nós vemos? A TV digital, ou seja, a transmissão digital. Aquilo que nós produzimos hoje nos estúdios, que já é alta definição, nós vamos entregar através de todas as outras mídias. A mídia, cabo, satélite. E nós achamos também que a TV pelo ar tem que entregar alta definição. Por quê? Porque quem não pode pagar, quem não tem dinheiro para pagar uma TV, paga. Ele também vai poder ter condição de receber uma qualidade igual às outras. Então, nós achamos que é devido, é importante que a televisão aberta possa transmitir em alta definição. E não só isso. Como a transmissão é digital, ela pode ser recebida em aparelhos móveis. Carro, táxis, ônibus. Ou seja, a transmissão digital, ela também deva ser recebida em aparelhos móveis. Porque isso será um novo negócio para as empresas e será um serviço novo para o usuário. Porque ele vai poder ter entretenimento, informação, fora de casa, coisa que ele não tem hoje. Um ponto importante a chamar é o seguinte, e isso aqui eu acho que é importante chamar a atenção. A televisão digital não vai mudar o modelo de televisão. Ela continua vivendo de publicidade, ela continua sendo um modelo de 1 para N. Isso é importantíssimo, é de 1 para N. A telecomunicações é de 1 para 1. Essa é a diferença fundamental. Ou seja, eu concluo que eu continuo sendo ET. Eu sou extra-telecomunicações. Porque eu sou de 1 para N. Tudo que eu mando, tudo que a telecomunicações transmite é para o interesse de milhões de pessoas simultaneamente. E a última aplicação, que nós já somos fundamental para a TV digital, que é mais ou menos similar à móvel, mas que é específica, que é a portátil. Eu queria que você mostrasse, entrasse no detalhe, que aqui tem um símbolo de um aparelho portátil, de um celular, ou um aparelho qualquer, um pocket PC, ou seja, alguma coisa portátil, onde nós vamos ter dois tipos de serviço, muito claramente. Muito claramente. Um serviço é o serviço de telecomunicações sem fio pela rede celular. Pago 1 para 1, com tendência a ser um serviço, quando operar com o vídeo, um serviço mais caro. E a transmissão digital de televisão, sendo recebida livremente, gratuitamente, para ser consumida de uma maneira mais extensa, porque a pessoa não vai pagar por aquilo. Então, são dois serviços. Esse serviço aqui de TV digital, que é de 1 para milhões, que é um serviço livre e gratuito, e um serviço aqui pago. Exemplo desse caso aqui do futebol. Um exemplo bem simples, bem didático. O cara ligou o aparelho, está vendo 2 a 0 o jogo de futebol, aquele jogo que ele ligou. Está 2 a 0, está vendo o jogo ao vivo. Ele quer ver os gols daquele jogo, ele demanda pela rede telecom, evidentemente tem que haver um negócio de direitos aí, que eu não estou levando nesse tema, mas o fato é que pela rede telecom ele demanda para ele ver aqueles gols daquele jogo que ele está assistindo. E aí sim, ele vai pagar por isso, e provavelmente vai pagar caro. Durante muito tempo será caro, porque o streaming de vídeo é um streaming que consome muita banda. Então, são modelos de negócios diferentes, e vão continuar diferentes. Eu acho que essa discussão tem sido feita aí, nessa questão da TV digital, eu noto que há muita confusão em relação a isso. A TV digital, ela continua sendo uma televisão vivendo de publicidade, ela não vai salvar o Brasil, o Brasil não vai, não vai, fome zero continua, o problema de saúde, educação, porque eu ouço todo tipo de barbaridade em relação à TV digital. Tem problema de saúde, problema de educação, acho que só agora falta resolver o problema do mensalão, só faltou isso, a TV digital. Ela não vai salvar o Brasil, ela vai manter a televisão do Brasil, pelo contrário, ela vai manter a televisão competitiva, com mais qualidade ainda do que ela tem hoje, e a televisão no Brasil é algo que orgulha o Brasil. Nós exportamos para mais de 100 países o conteúdo da nossa produção, e é importantíssimo que ela se mantenha com essa força. Nós não podemos pensar em enfraquecer a televisão com a TV digital, coisa que tem sido falada extensamente na discussão sobre a TV digital. Você tem um minuto, Fernando, para terminar os 10 minutos. Não, eu acho que eu terminei, eu estou falando que a TV digital é algo que, três coisas fundamentais na TV digital, a transmissão de alta definição, a transmissão móvel e a portátil, eu acho que esse é o ponto, e o modelo continua mesmo, publicidade e de 1 para N, é isso. Muito obrigado, Fernando. Obrigado. Obrigado.